Ele falou uma... Ele citou uma condição... Ele citou uma... Ei, caralho! Vai zoar o maluco! Vai, fala de novo, vai, de novo. Última vez, última vez. Era um dia muito especial, assim, porque era um dia de combate ou de qualquer coisa. E o Nando Reis, a Nando Embu... Nando Moura. Nando Moura, porra. Nando Reis é foda, né? Nando Reis tem nada a ver com isso, gente. Gente, igual o Bolsonaro, puta que pariu. Mas vamos falar, seus maldiagramados. Eu sei, você sabe, Beze, que talvez as pessoas que estão assistindo esse vídeo só acompanhem uma live, que é a nossa, porque é muito boa, né? Eu achei que era do Jair Bolsonaro. Até tô fazendo a minha aqui, Helder. Eu preciso, porque hoje em dia, se você não ficar fazendo live que nem a bancada do PSL, a bancada dos youtubers, ou o presidente... Já era, você não resiste, né? Não vai pra mim. Depois eu faço aqui, deixa aí. É, mas se as pessoas não olham a live do Bolsonaro, não tem problema. A gente fez um resumo pra vocês aqui. Que maravilhoso, né? De tudo de melhor e das maiores gafes que o nosso excrementíssimo presidente da república cometeu nesses dois meses que ele faz a live. É incrível, porque ele de boca fechada já fala muita merda, né? E aí, falando numa live que é... Live, galera, pra quem não sabe, é porque é ao vivo. Ah, eu só não sabia. É porque os caras estavam vivos. Não tem como... Ali tem... É, tem gente que morreu e esqueceu de deitar, né? É verdade, cara. A gente até vai falar sobre eles aqui. Sim. Mas é um lugar em que ele não tem como ser corrigido pela edição. Não. E é naquele esquema. Ele se reúne aleatoriamente com as pessoas e grava num lugar que parece muito aquelas transmissões do Osama Bin Laden na Al-Qaeda, escondido da CIA. Pra mim, a cena mais maravilhosa de todas essas coisas foi a bandeira do Brasil caindo. Caindo, né, cara? Então, 25 de junho. Você bota aí no Google. Então, 25 de junho. Ele usa... E vocês votaram nesse cara, bobo! Que maravilhoso! Ele usa uma Sony Cyber Shot de 2004 pra captar a imagem naquela qualidade. Não, mas tem muito essa da estética. A gente vai fazer um vídeo ainda falando sobre isso, a estética da direita. Principalmente os youtubers, Joyce, Nando, Catupiry, Catapiroca, Cataguiri. Todos esses youtubers que eu falei são muito toscos, cara. Esse Lobão entrou nessa também. Ele tá com um canal no YouTube e ele agora começou a postar mais. As imagens são horrorosas. Tem um contra-luz ali que tudo bem. Mas bem que o Lobão não é mais de direita, né? Não, agora ele tá do centro jogando bosta pra todos os lados, velho. A gente separou os melhores, ou digo, piores momentos das lives do Bolsonaro. Tem até homenagem ao jogador que tá vivo, que ele disse que tá morto. Mas vamos falar das lives do Bolsonaro, que teve... Acho que o que chama atenção nessas lives, a gente sabe o que é, né? Porque não tem nada. Não, mas acho que as pessoas ficam no aguardo dele falar alguma besteira. Mesmo as pessoas que gostam dele. Ele se reúne às quintas-feiras, às 19 horas. Sempre chamar o Hélio Bolsonaro, o Eduardo, o Santos Cruz. Quem é o Hélio Bolsonaro? É o Hélio Negão, cara. Que é o fiel escudeiro do presidente. E aí ele sempre quer fazer nesse horário, porque pra ele é um horário que, de certa maneira, é uma continuidade do dia da pessoa. Então a pessoa acabou de chegar em casa, ela tira o sapato e é obrigada a ver o presidente falando no YouTube. E uma coisa que acontece muito boa, eu vou dar uma dica pra você, Bolsonaro. Ponto eletrônico. É possível fazer com ponto, Bolsonaro. Mas quem vai soprar no ponto? A Damares, cara? Não tem condições. O Carluxo. Não, melhor... O Carluxo fala, bando um beijo pro Léo Índio. Faz desse jeito aí. Fala o que vem na tua cabeça, que é melhor do que você ter um amparo de pessoas até muito mais destrambelhadas que você. Mas ele não comenta só assuntos do governo, entendeu? Ele começa a colocar umas pautas ali no meio que ele tira da cabeça e parece até que ele tá conversando num boteco que tem aquele balcão encebado enquanto tá tomando uma pinga com limão, que ele deve tomar antes mesmo pra falar daquele jeito. Teve um caso marcante que vocês já viram aqui no nosso canal, mas a gente vai repetir porque é muito bom. Bezzi, qual que foi esse caso que ficou nos anais da live do Bolsonaro? Bolsonaro saudou os portadores de síndrome de Down falando que eles tinham síndrome de Drown. Também hoje é o dia internacional da síndrome de Drown. Síndrome de Down. E aí o Augusto Heleno chega e fala, não, é Down dele, Trown. Da síndrome de Drown. Síndrome de Down. É um absurdo, cara. O pior pra mim, assim, ele foi querer ser legal, alguma coisa muito importante. Ele tenta ser legal, mas ele erra, mas porque ele não conhece nenhuma condição que é super popular como a síndrome de Down. A síndrome de Drown. Ele consegue errar o nome, cara. Ele erra o chavão dele. É, isso é verdade. Ele chegou nesse ponto de não saber como a gente falar e todos vocês aí não drogaram. Não, não. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Ele não consegue, né, cara. E na mesma live, ele faz umas confusões. Porque essa live foi no dia do aniversário dele. E aí ele começa a citar efemérides, sabe? Cara, é de vida merda, tem que fazer uma live no dia do aniversário, né? E aí ele começa a citar efemérides, do tipo, hoje também é aniversário de Ayrton Senna. E aí ele se perde quando começa a citar a importância da Ayrton Senna e começa a citar, não, também é aniversário do Ronaldinho Gaúcho. E aí nisso ele acaba enfiando o Ronaldinho Gaúcho em mais um rolê aleatório, mesmo sem a presença física do ex-jogador. Esse ele nem estava, mas foi enfiado no meio. O aniversário também, pediu demais. Assim como, em memória, o querido Ronaldinho, o Ronaldinho não, Ayrton Senna e o Ronaldinho Gaúcho, também, que nos deu muita alegria na última Copa. Embora ele é bolsonarista. Lembrando que ele é bolsonarista e que Ayrton Senna provavelmente também seria, já que a sua irmã, Viviane Senna, é. Triste, né, Helder, porque o presidente precisa de pessoas do lado dele pra corrigi-lo. Assim como você me corrigiu toda hora, que vocês não sabem na edição, eu não consigo falar uma frase completa. Eu acho que eu sou filho do Bolsonaro. No segundo vídeo, mano, tá dando tilt no Nintendo aqui já, tá ligado? Mas ele tem, ele tem o Heleno, né? O Heleno é o Cambridge que fica falando, não, não, é, mano, é legal, não, é legal. E tem o Otávio Rego Barros, eu adoro esse nome, cara. É bom demais. O porta-voz, ele chama Rego Barros, mas é um dos caras mais educados do governo Bolsonaro. Ele fala bem, ele fala calmo, ele tem uma retórica bacana. A retórica dele lembra muito o Ciro Gomes, inclusive. Porra, bacana. Não, a retórica, pô, retórica. Não, retórica. E assim, é o cara que dá uma ajuda. Ele poderia ser o cara do ponto. O problema é o Bolsonaro entender o que ele tá falando do ponto, entendeu? Sabe quem deveria ser convidado pra essa live, mas não vai poder? O Olavo de Carvalho, né? Mas podia fazer um hangout, né? Ah, mas aí seria uma live proctológica, não poderia ter as crianças, né, participando. Nossa, é muito p***, muita p***, muita p***. Olavo, um abraço pra você que tem nos assistido, hein? O excremento e órgãos sexuais são as grandes fontes de inspiração do Olavo de Carvalho. Também já participou dessa live o Eduardo Bolsonaro. E os responsáveis pelas pastas das relações exteriores, saúde e controladoria geral da União, que é o Forch Anceler Ernesto Araújo. O Henrique Mandetta, aquele que cria subespecialização, que nada mais é olhar uma pessoa sendo operada, ele coloca no currículo dele. E o Wagner do Rosário, que é o tipo de ministro que a gente já falou, é ministro que prefere ficar quieto pra comer o cu do coveiro, se finge de morto pra comer o cu do coveiro. É muito biruta num lugar só, né, cara? Eu não sei como a gente não foi chamado ainda pra essa live, acho que o Nando Moura deve tá querendo esse lugar, assim. Ah, deve. Imagina uma live onde ele chama só os youtubers que o apoiam, tipo, Caio Coppola, Caio Coppano, né, Caio Coppola, Caio Não Copula e o Nando Reis, Anão do Embu. Nando Moura. Nando Moura, porra, Nando Reis é foda, né, Nando Reis tem nada a ver com isso, gente. Chama o Nando Moura, o Anão do Embu, hein, tá, a gente tá, mano, tá difícil, hein, tá zoando, o cara tá ficando igual a ele também, tá, que isso? Ai, a gente pode virar presidente, hein. Pode, gente, ó. Talvez seja isso. Se a gente piorar um pouquinho mais, pra gente não vai se candidatar em 2022, não é mesmo? E aí, nessas lives, ele tem uma ideia fixa. Qual que é a ideia fixa do Bolsonaro na live? Lula! Não. Por incrível que pareça, não. É lombado eletrônico e pardal. Desde a primeira ele fala que isso. Desde a primeira ele fala de fiscalização nas estradas, cara. Caralho, ufa, assim, é a vida dele. Então, se tiver me prejudicando, porque ele deve ter sido montado diversos vezes. Deve, não, deve. Eles fizeram um levantamento e ele, a família dele, tem vários pontos na carteira, cara. Então, foi por isso. É, legislando em causa própria, como ele fez ali também, né. Onde ele pescou, errado, manda o cara ir embora. Vamos tirar todas as lombadas. Porque, de acordo com ele, Helder, ninguém é maluco de entrar. Não, não foi esse o termo. É otário. Ninguém é otário. Ninguém é otário de entrar numa curva em alta velocidade. Ele falou dessa maneira, não, a gente não vai ter mais. Eu nunca vi. E não vai renovar mais nenhum dos pardais eletrônicos. Porque ninguém é otário de entrar numa curva em alta velocidade. Não precisa, não precisa ter. Não precisa ter, mano, fiscalização eletrônica. Não é local de risco. Você, ninguém é otário de ter uma curva na frente, uma ribanceira, o cara entrar 80, 90, 100 por lá. Não é otário, não faz isso aí. Não precisa ter um pardalho pra multar o cara lá. Ele falou lá, o cara tá numa ribanceira e não vai entrar em 80, 90, 100. Você imagina como é o Bolsonaro no trânsito, cara. Sai daí, tá ok, tá ok, vai derrubando tudo. É difícil, né, de imaginar, cara. Porque eu fico com a dificuldade de entender como é que ele conseguiria dirigir e falar ao mesmo tempo. Já que ele não consegue nem se expressar aqui numa live onde ele só tem a questão de olhar pra câmera e conversar. Não, não sabe. Mas teve até um edital de concurso público pra assistente técnico do branco do Brasil. É, a Preto Brás é o branco do Brasil. É, foi comentado também na live. Coisas importantíssimas pra quem, né? Uma curiosidade apenas, né? É, o Banco do Brasil, em edital, abriu o concurso pela assistente técnica. Não sei, ele deve ter visto esse edital, chegou na mesa dele e ele falou, ah, não, isso aqui não, isso aqui é ideologia de gênero, tá ok? Porque o edital falava que era exigido um curso de diversidade e prevenção ao assédio moral e sexual de quem fazia a prova. Segundo o Bolsonaro, isso era desnecessário porque é uma questão de educação. Ninguém precisa fazer curso nesse sentido. A partir de agora, no meu governo, ninguém vai mais fazer isso, tá ok? Se alguém for aprovado no concurso, for exigindo esse diploma, acho que pode entrar na justiça que tu vai ganhar. Se bem que eu vou tentar junto ao Banco do Brasil ainda, pra que se evite isso, né? Que se abra um novo prazo, pra que pessoas que não têm esses cursos de diversidade e prevenção ao assédio moral e sexual, possam fazer concurso, possam entrar nesse concurso. Ninguém mais vai roubar. Isso é educação pra ser vista em casa. Quem vê, pensa, né? O Bolsonaro que não respeita nenhuma minoria, nenhuma diversidade, falando que essa educação tem que vir de casa. Acredita no kit gay. Acredita em ditadura gaysica, acredita em mamadeira de piroca e acha que não é necessário que as pessoas aprendam a não acreditar nessas coisas no ambiente de trabalho público. E por falar nisso, Helder, tem um dos grandes momentos do Bolsonaro como ainda deputado, que foi quando ele mostrou aquele que seria o kit gay, que teria a caderneta, né, pra criança, segundo ele, e que ficava enfiando o dedo. Era muito obsessivo. Caralho, brother. Ele ficava e ficava e não parava, né? Não, nem o saudoso ator Roco Seyfried, ator de filmes adultos, e nem o Alexandre Frota. Saudoso não tá vivo, porra. E nem o Alexandre Frota. Roco Seyfried, um beijo pra você que tá vivo. Tem uma obsessão tão grande com orifícios e sexo. O Bolsonaro só pensa nisso. Mas é só dele, não é? Tem a Damares, que também tem essa obsessão. É por isso que ele gosta tanto da Damares como ministro. Ele também bateu o maior papo, o maior lero sobre essas coisas. Cara, eu vou sair... Espero que só seja conversa. Deve passar o dia inteiro um enviando o link do X-Videos pro outro no WhatsApp, tá ligado? Ele fala também, numa dessas lives, que a cartilha de vacinação, de vacinação, segundo ele, é de vacinação. No final, tem imagens inapropriadas pra crianças e fala, ó, se o pai e a mãe quiser arrancar, pode arrancar isso aqui, que a gente vai fazer uma sem figura, mais barata. Então, eu vou dar uma sugestão, primeiro, né? Quem tiver a cartilha em casa, dá uma olhada, porque vai estar na mão do seu filho. E se não for o caso, se você achar que é o caso, você tira essas páginas aqui que tratam desse tipo de assunto. A caderneta de vacinação não é de 2012, é de 2010. E não é de vacinação também. É sobre uma cartilha de saúde do adolescente, ou seja, pra quem tá iniciando a vida sexual, se proteger de DST e gravidez precoce. Só que ele acha que não, que aquilo é desnecessário, não tem o porquê as mães e pais ensinarem os filhos a se prevenir. Não, e o Bolsonaro é um cara que eu duvido que saiba qualquer método contraceptivo, cara. Porque, meu, é cinco vezes ali, pimba na gorduchinha, olha o que saiu, né? É, e foi pai até na terceira idade, né? Ou seja, o cara nunca se previniu mesmo, e além disso, ele deve ter uma questão, que é aquela questão, sabe? Do cara que não gosta de lavar o rabo, porque acha que isso é coisa de viado. Ele deve ter uma questão pior, que é tipo, não toco no próprio pau, porque se você toca no pau, você é gay. Se você toca no seu próprio... Se você toca no seu próprio pau, de certa maneira, tecnicamente, você é gay. Sabe que na minha infância tinha aquelas mãos biônicas? Eu acho que ele usava, cara, apertava e ficava assim. Ele deve ter uma até hoje no gabinete, e aí deve entrar, cara, assim, liderança do PT, do PSOL, do PDT, do PMDB, olhar e falar, mas Bolsonaro, o que você tem isso? Porque você sabe que se você tocar no seu próprio pau, você vira um viadão e tal, o quê? Mas ele deve ter usado aí, pelo menos uma vez, o preservativo pra fazer bexiguinha de água no carnaval, e jogar nos carros na Yangra dos Reis, que eu consigo visualizar o Bolsonaro fazendo essas coisas na rua. E ele com os filhos. Com os filhos, as crianças, assim. Mas o presidente também reclamou de um assunto muito importante. É, isso aí eu quero que vocês prestem atenção, porque isso oprime, oprime o cidadão. Oprime, cara, que ele reclamou das novas placas de carros que agora tem o padrão do Mercosul. Isso, o país não vai pra frente por causa dessas coisas. É, não, isso aí é um caso muito importante. Ele falou que ia falar com o Tarcísio Vieira, que é o ministro da infraestrutura, pra revogar as placas. É o seguinte, mas placa do Mercosul, ele é o presidente. O constrangimento é uma despesa a mais da população. Vamos tentar, então, estamos tentando, de uma mesma maneira legal. Eu acho que dá pra encontrar a solução de acabarmos com essa placa do Mercosul também. É que o Tarcísio é o menos pior de quase todos ali. E ele falou, não, não, não traz no meu entender benefício pro Brasil essa placa do Mercosul, tá ok? É um constrangimento. Imagina o cara dirigindo um carro com a placa do Mercosul e se sentindo constrangido. Nunca pensei nisso. Foi numa dessas lives, Helder, que ele disse que o Brasil seria muito beneficiado com os encontros dele nos Estados Unidos pra comer hambúrguer com o Hélio Negão e invadir a casa do Bush. É, bem estratégica essa visita, né? O Trump, antes, que eles trocaram camisa. E o Trump deu aquela camisa com o adesivo colado na hora, né? Com o nome bolossauro. Nossa, e o Bolsonaro, cara, tava há um ano já com aquela camisa, assim. É. Que pateta, né? Passando, assim, pra sentir o cheiro dele, né? De caiaque. E ele falou que não, que nos últimos anos a relação com os Estados Unidos estava negligenciada. É estranho, porque se você olha na internet e pesquisa aí Lula e Bush, vai ter 300 mil resultados, porque o Bush chegou a vir comer churrasco aqui com o Lula. Eles eram amigos. A Dilma não era tão amiga do Obama, mas aí porque o Obama realmente pisou na bola, né? Com aquele lance de investigar o Brasil e tudo mais. Mas, no geral, não é uma relação ruim. E aí ele cita que isso seria importante, porque até o Barão de Rio Branco, há 100 anos atrás, falou que era. Imagina o Bolsonaro lembrar de Barão de Rio Branco. O Bolsonaro não lembra do Itamar Franco, gente. Não lembra, não lembra, cara. Tem um outro cara que não lembra também, que é o Justus, que falou que o Temer foi um dos melhores presidentes do Brasil. Ele falou da Ursal também. Falou, cara. Ah, eu preciso ver essas lives, eu não tô vendo. Cara, eu tô perdendo. É, eu tive, depois de ver os vídeos da Joyce Hasselman, eu falei, eu tô perdendo aí grandes produções cinematográficas nacionais. E eu vi que ele deu uma de Daciolo e citou a Unasul, né? Não foi a Ursal, a Unasul. Mas que, segundo ele, é, na verdade, o Foro de São Paulo, com outro nome. Ah, que bom. Entendeu? Que agora não vai ser mais Unasul, vai chamar Pro-Sul. O que que isso vai mudar? Absolutamente nada. Está em estudo, né? Devemos botar um fim a Unasul e criar uma outra sigla de que tenha países, né? Que pense no livre comércio, que respeite o seu vizinho. Tem aquela foto maravilhosa dele, do Hélio Negão, chupando manga. Ah, verdade. Chupando manga, né? O famoso retrato do cão chupando manga. E aí uma coisa legal, vai, o Bolsonaro falando sobre frutas, sobre alimentação, sobre o bem-estar. Melhor que ração humana do Dória, não é? Sim, sem dúvida. Vimos que o presidente consome frutas, né? Mas ele tem duas obsessões, que são as bananas equatorianas e também o abacate, né? É, o abacate que vai pra Argentina. Que foram três caminhões de abacate pra Argentina. É, a banana novamente entra na questão freudiana, né? A gente vê aí que ele falou que ia proibir o Brasil de importar bananas do Equador, porque isso estaria prejudicando o pessoal do Vale do Ribeira. Discutiremos a importação de bananas do Equador para o Cia Gésper. Ao meu lado aqui, o vereador Renan, de Sete Barras, e também agricultor. Que olha só que irônico. É exatamente a região onde ele nasceu e cresceu. Então eu não sei se existe aí também, mais uma vez, né? Advogando em causa própria. E ele diz que a questão do abacate é muito importante, porque o Brasil já começou a melhorar a balança comercial enviando três caminhões de abacate para a Argentina. Isso aí, cara. Eu senti. Você não sentiu daqui um tremor, assim, na economia? Senti, velho. Senti que a galera saiu na rua vibrando. Falou, agora vai, hein? Só achei estranho ele falar das bananas equatorianas quando os filhos não gostam das bananas cubanas. É verdade. Banana cubana é muito gostoso, né? O Eduardo Bolsonaro tem um trauma com banana cubana, né? Você é, cara? Mas o Bolsonaro, ele é o famoso presidente especializado num instituto de pesquisa que só ele usa, que é o Datacu. Datacu? Eu pensei que ele não acreditava em nenhum. Não, nesse ele acredita. Ele e o ministro da cidadania também, o Osmar Terraplana, que não acredita na Fiocruz. Ele acha que aquele estudo sobre prevenção, sobre epidemia de droga, que não existe epidemia de droga no Brasil, é mentiroso. E que a observação que ele fez andando pelas ruas de Ipanema à noite é mais válida do que esse levantamento que custou 7 milhões de reais. Oi, Helder, eu pensei que ele não gostava da Fiocruz, porque se você misturar Osmar Terra com o Fiocruz, dá o quê? Fiocruz. Nos apoia aqui no primeiro comentário, você pode ver como fazer a Galã dos Feios não morrer na praia, hein? É, porque a gente precisa ter realmente um dinheiro na conta. A gente não pode fingir que o dinheiro tá lá, como esses caras que fingem acreditar em pesquisas que tiraram da própria cabeça. É, e se você é um desses caras também, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.